Um determinado processo administrativo é instaurado no âmbito da administração pública do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais, em razão de uma denúncia feita por cinco cidadãos. O primeiro deles é Pedro Augusto da Silva. Na denúncia, são apontadas irregularidades que teriam sido praticadas por funcionários públicos do Estado. Já em curso o processo, Pedro Augusto manifesta, em conversa telefônica com a autoridade, responsável pelo processo, seu desejo de desistir da denúncia. De acordo com a Lei Estadual 14.184, 2002, é correto afirmar que a desistência de Pedro Augusto não impede o prosseguimento do processo. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 49 O interessado pode desistir total ou parcialmente do pedido formulado. Ou, ainda, renunciar a direito, em manifestação escrita. Parágrafo 2 A desistência ou renúncia do interessado não prejudica o prosseguimento do processo se a administração entender que o interesse público o exige. A desistência ou錯ado não julgou em uma ideia de usar para não julgando. Parágrafo 3 A desistência ou 80% A desistência ou 36% Queita A desistência ou 36% A desistência ou 36% a desistência ou 36%